Ah! Serafine! Eu posso pedir um autógrafo ou ser inadequado? Eu estava tão ansiosa pelo seu próximo show, Serafine. Eu sei que está escondendo alguma coisa, Camille. Eu só preciso provar. Camille, eu não vou descansar até ter todas as respostas. Existe algum sentido nessa loucura, Jinx? Ou é só uma forma de aliviar a dor? Eu vou ficar de olho em você, Jinx. Já causou caos suficiente por aqui. Eu nunca achei que ficaríamos em lados opostos de novo, vai. Que bom que eu posso contar com você, vai. Vamos manter o caos sob controle, tá? Nossos valores não são tão diferentes, Eco. Assim como o Piltoverizão. Eu não posso mudar o passado, Eco. Mas juntos, podemos criar um futuro melhor. A vida não é só correr atrás da glória, Ezreal. Ezreal, eu vou levar esses artefatos comigo como prova. Jace, é assim que pretende construir um futuro melhor? O progresso é essencial para sobreviver. Mas não assim, Victor. Isso é a gloriosa evolução? Essa não será nossa sina, Victor. Vai me fazer de cobaia da sua mais nova invenção, Heimerdinger? Dessa vez, Urgot, eu mesma vou te mandar direto para a cadeia. O seu lugar devia ser atrás das grades, Urgot. Olha só que interessante. Você é o Zeke, não é? Tem maneiras mais fáceis de criar um mundo melhor, Zeke. Deve ser o progresso, e não o poder e o medo, que levará Piltover ao futuro. Falta pouco para solucionar o caso. Eu só preciso ligar os pontos. A cada caso, a cada investigação, eu me aproximo mais da justiça. E eu estou confiando em vocês. Vamos até o fim com isso. E tentem não me decepcionar. É fácil ignorar a sujeira embaixo do tapete. Mas eu não perco nenhum detalhe. Minha missão é proteger os cidadãos de Piltover. E é isso que eu vou fazer. Só posso agradecer, Ze, por me colocar nesse caminho. Prisão perpétua seria uma ótima retribuição, não é mesmo? Espero que tenha alcançado o resultado esperado, Heimerdinger. Nosso futuro será iluminado, Jace. Eu prometo. Talvez Piltover fique muito bem sem você, Jinx. Já vai. Ah, imagina a papelada que eu vou ter que preencher. Começando os trabalhos. Já querem se render? Acabou a hora do chá. Foi tão fácil. Que desperdício. Você merecia um bom par de algemas. Sem mistério. Então, acabou desse jeito. Como deve ser. Te declaro culpado. Vamos para o próximo caso. Eu tenho todas as provas necessárias. Tudo que disser pode e será usado contra você. Eu vou levar você e sua confissão para a delegacia. Prática perfeita. Resultados precisos. Eu não chamaria isso de defesa. Protegendo o perímetro. Vamos em frente. Perímetro seguro. Preparar. Apontar. Ah! Por que eu não estou surpresa? Você tem o direito de ficar em silêncio. Acho bom aproveitar. Está se achando acima da lei? Achou errado. Vai admitir sua culpa. Que generosidade. Que generosidade. Eu não posso deixar o caso aberto. Eu não posso decepcioná-los. Ah! Ah! Fala pra vai que eu... Se o crime nunca descansa, então é melhor preparar mais um chá. Comportem-se enquanto eu estiver fora, está bem? Não mexam na cena do crime até eu voltar. Mais um crime pra sua lista. Parece que tem um novo suspeito. Estou de volta ao caso. E dessa vez eu não vou falhar. Caso encerrado.